E aí pessoal, bem-vindos mais uma vez a mais um Gameplay, já trouxe ali o Chase e HQ, por que não Battle Outer Run? Pois é, esse jogo aqui, lançado em 89 também, assim como o Chase e HQ, esse aqui é dado como a resposta da SEGA a Taito, e ela utilizou o Outer Run, a franquia dela já de sucesso, até então ainda nem tanto, só tinha aquele jogo, e fez esse spin-off do jogo. Então ele traz praticamente a mesma mecânica do Outer Run para o Master System, é mais ou menos o mesmo esquema dele, e traz essa possibilidade de você escolher aqui, qual cidade você quer correr. Cada cidade tem um chefe de quadrilha, são oito chefes, em alguns locais a gente acha uma informação de nove, então acredito que terminando, talvez tenha uma batalha extra, talvez, mas são oito cidades. A recomendação é começar do início, e por ordem, que dá mais fácil para as mais difíceis. Eu vou seguir esse conselho, então na história nós somos Joe Hurst, que é um caçador de recompensa, a gente dirige um carro esportivo vermelho, para não falar que é uma Ferrari, né, que é a Laborat Teratuga, que foi ele mesmo que construiu esse carro aí, com peças de outros carros, junto com o amigo dele, que ajudou ele a arrumar esse carro aí. Bom, aqui nós temos a seleção de música, vou pegar aqui a primeira, bom, o jogo é bem simples, né, a gente tem o botão acelera, o dois freia, só isso, quando a gente pegar Nitro, nós vamos poder usar ela apertando para cima, tá. É, aqui é o seguinte, esses, alguns carros fecham, né, vocês já viram que eles fecham a gente, eles, no manual fala que eles são comparsas aí dos chefes aí das quadrilhas, tá, por isso que eles fecham a gente. Vocês viram que eu já rodei numa poça de óleo, evitá-las então, para não perder velocidade, ó, eles vêm fazendo zigue-zague, ó, mas eles não mudam a velocidade, ó, eles fazem certinho, então se você aprender ali, ó, a gente tem esse salto, se você aprender o esqueminha que ele vem ali, ele vai manter aquele mesmo zigue-zague, tá. Aqui, o caminhão do nosso colega, acho que é George, se eu não me engano o nome dele, e aí nós podemos aqui melhorar as peças do nosso carro, como nós mesmos construímos esse carro, então a gente pode ir melhorando conforme a corrida avança. Nossa, é, em toda cidade, deixa eu arrumar aqui, deixa eu pegar um pneu e um motor, tá, o que acontece, é, se eu terminar aqui, se eu vencer esse chefe aqui, eu continuo com os equipamentos, se eu perder, eu perco os equipamentos, consequentemente eu perco também o dinheiro que eu investi, tá. Então tem esse outro, outra questão da estratégia aí, né, no jogo, essas barreiras aqui, com a estrovar, veja que o visual é bem simples, até perto do próprio XHQ, que é a comparação que nós temos que fazer, né, com o XHQ do Master, é, o visual é bem simples, só que, é maior, né, a tela, essas rampas aqui não ajudam em nada, tá, é mais pra, pular sobre os outros carros, mas mesmo assim, você não pode cair em cima dos carros, se não você perde velocidade. Então a gente tem esses carros que parecem um fusquinho aqui, que seriam os carros civis aí, e esses outros amarelos que vêm fechando a gente, que seriam comparsas aí dos chefes aí das quadrilhas. Ó, engraçado, né, na mancha de óleo, tá até escrito óleo, né, bem curioso isso. Se vocês não viram, vou dar uma pausa depois ali no, em cima da mancha de óleo, porque aí tá escrito óleo. A cidade lá no fundo, ó, bem simples, né, bem simples, a gente tá em um, São Francisco, né. Então a gente entra no caminhão, eu não lembro realmente se é Jorge, o nome do colega nosso lá que ajudou a gente a construir o carro, e ele para o caminhão, a gente entra, e pode equipar o carro. Então, quanto mais a gente equipar, melhor, lembrando que deu game over, perdeu as peças e perdeu o dinheiro. Nós começamos com 150 segundos para chegar no chefe, ó, chegamos. Aqui é o seguinte, vai ter o cara fechando, a gente não ultrapassa ele também, é igual lá o XHQ. E tenta bater assim, meio que de lateral nele, tá, você vai tirar mais energia. A barrinha dele lá em cima, eu acabei optando por não comprar o Anitro, então aí fica meio difícil de vencer ele aqui nesse primeiro encontro. Vamos ver se eu, se eu consigo me sobressair aqui. Do teu cara que fica defendendo ele aí, ó. Vem para cima da gente também. Ó, eu acho essa batalha aqui contra o chefe e toda a corrida mais difícil um pouco do que o do XHQ. Tá, com o do XHQ chega até um pouquinho mais fácil de você chegar do que esse aqui. Esse aqui não, esse aqui os caras fecham. Mas é um belo trabalho da SEGA também, foi bem legal. E eu acho que de XHQ, de XHQ não, de OutRun, acho que esse aqui é o único que tem esse esquema, né. Tá quase já. Ah, já prendi o cara. Mesmo esqueminha do XHQ. Para o carro, só que aqui não tem um foguinho, nada ali, né. Então nós somos aí, esse herói aí. E o nosso inimigo aí, esse cara tá até meio cínico. Esse jogo, ele é um pouco raro, pessoal. Não é muito comum. E eu não sabia o porquê, né. Ele foi lançado só aqui no Brasil e na Europa. Embora na caixa do jogo tenha lá os outros idiomas, ele foi lançado mesmo no Brasil e na Europa. Nem no Japão ele foi lançado. Não sei porquê. Então, cada cidade, cada avanço que a gente tem, nós ganhamos uma recompensa. Isso para usar nas melhorias do carro. Eu vou fazer aqui na sequência, tá. Esse aqui já é mais encardido um pouco. Eu lembro de sofrer mais para vencer esse cara. Vamos trocar aqui, vamos para a segunda música. Tem só as quatro músicas, tá. Ó, o visual já mudou. É outra cidadezinha aqui, né. Esqueci que cidade que era agora. Acho que está com cara de ser praia. Deve ser Miami. Califórnia, talvez. Pode soltar do acelerador e frear que não precisa ter vergonha, tá. É, aqui já é mais encardido um pouco aqui, ó. Ó, movimentação muito bonita, ó. A nuvem é muito bem desenhada. Essa fase aqui é muito bonita esse desenho. Vai passar pelo Grande Canyon também. É bem legal essa parte. É, daqui eu não consegui nem, nem deu tempo de eu pensar em desviar. Ah, deve ser Miami, né. Os coqueiros aí. Puts. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. A última vez que eu joguei ele, acho que eu joguei pra um clássico da semana no Orkut. Tenta não perder esse, o caminhão. Ou entra nele, mesmo que você não for comprar nada. Porque nisso você ganha 65 segundos, tá. Cada vez que você entra nele. Então, é de uma ajuda bem importante. Bom, vamos comprar nitro e... E eu não vou economizar muito porque eu tô gravando mesmo. Então, vamos comprar o chassi também. Olha lá, agora o meu nitro lá, uma barra, né. Opa, fui fazer graça, dancei. Então, ele não tem que ter esquema de troca de marchas do XHQ. Esse esquema também da nitro dele é bem interessante, viu. Eu vou guardar pra usar lá no... Contra o chefe. Vamos ver o que a gente consegue. Então, tipo, o carro parece uma Ferrari, mas não é uma Ferrari, né. É uma... Como é que eu falei lá? Opa, pulei por cima. Beleza. Ainda bem que eu pulei por cima, não pulei por baixo, né. Laborat Teratuga. Uou. Um bom jeito deles saírem de processo, né. O cara juntou pedaços de carro e montou o carro dele. E até fala, até no manual, que o carro é ruim no começo. Poxa, sacanagem, meu. E até fala que o carro é ruim no começo, depois você vai melhorando o carro e tal. Os prédios são bem horríveis ali, né. Os prédios mesmo, são bem simplórios. Mas a casinha ali no fundo tá muito bonitinha. Ó, coloquei pra cima, ó. O bichão ferve. Aí, ó. Isso aqui é turbo, meu amigo. Puts. Eu tô jogando mal pra Dedéu. Outro detalhe também que não tem aqui, né. É, nós não temos barra de energia nossa, né. Vamos ver se eu chego no cara, pelo menos, né. Pra vocês verem o spritezinho do inimigo, pô. Uou. Sensacional. Tem hora que os caras somem. Aí. Chegou. Corre, filhão. É feinho, né. Esse somzinho é feinho. Vamos, rapaz. Só pra eu terminar o vídeo bonito. Vamos. Colabora comigo. Um minuto. Vai. Acabando já a Nitro. Esse esquema aqui desse uso de Nitro, eu só tinha visto lá no Caio Pets. Isso aqui de você gastar o tubo da... Da Nitro. Eu acho muito interessante isso aqui. Porque daí você pode ir dosando, né. E você pode também cuidar pra não perder ela, né. Ó. Os carros dos chefes são bem pequenos, né. Perto dos outros carros. Acho que é um defeito isso aí. Vai, vai, vai. Aê. Mais um. Vamos dois cotocos, vai. Doi totózinho nele. Nem vai precisar dar o outro totó. Quer ver? Pá. Boa. Boa, boa, boa. Iê, iê. Tá vencido. Que boa, hein. Que bom. Que bom. Bom, pessoal. O jogo é isso. Ele é bem desafiante, tá. Não sei se deu pra perceber. Eu tô realmente contente de ter vencido o cara aqui. Antes de acabar o vídeo. Porque eu achei que eu ia perder pra ele. Ó, aí eu já peguei um time de bônus um pouco maior. Ó, agora rendeu dinheiro, hein. Também conforme você vai avançando, você vai ganhando mais bonificações, né. Você vai ganhando mais, mais dinheiro. Coqueiro. Ah, eu tava em Los Angeles, cara. Nada a ver. Miami tá lá na outra ponta. Que negócio que tem em Los Angeles com aquele monte de coqueiro ali. Balmeira. Bom. Beleza, pessoal. Mais um jogo que eu tô trazendo. Esse aqui também pouca gente conhece, né. E é um bom jogo. É um jogo bem divertido. Só tem pro Master System, tá. É outro detalhe também. Esse aqui não tem pra nenhum outro console. Só exclusivo do Master. O grande Master System. Que infelizmente aí não teve as maiores franquias de jogos, né. Mas teve muita coisa boa também. Dá pra se divertir de montão com ele. Pessoal, obrigado mais uma vez aí. Então, pela presença de vocês. Pela audiência. Rapaz do céu. Onde saiu esse cara, mano? Deixa eu só ver. Vamos ver. Vamos ver a tela, vai. Como é que é essa tela maluca aqui? Olha que bonitona, cara. Tá de noite. Show de bola. Aqui que tinha que ser Vegas, meu. Tá errado, cara. Aquele mapa louco lá, velho. Bom. Vamos encerrar por aqui, né, gente. Obrigado. Até mais. E fui. Ah, fela da mãe. E por favor. E por favor. E por favor. Legenda por Sônia Ruberti